Hoje, vamos mergulhar no universo das principais seladoras a vácuo disponíveis atualmente. Se você procura uma seladora que combine qualidade, eficiência e praticidade, você veio ao lugar certo. Neste vídeo, vamos apresentar as 5 seladoras a vácuo mais destacadas, selecionadas com base em sua qualidade, eficiência e avaliações reais. Pesquisamos os preços em várias lojas online e incluímos os links na descrição deste vídeo, direcionando você para as melhores ofertas que encontramos. Lembramos que os preços podem variar, então sugerimos que você adicione o produto ao carrinho mesmo que não vá comprá-lo imediatamente, garantindo assim o melhor preço. Se puder, deixe seu like e inscreva-se no canal para nos dar aquela força. Em terceiro lugar, está a seladora vácuo portátil Bivô Vacúncia Ler, perfeita para manter alimentos frescos por até 5 vezes mais tempo. Essa seladora compacta, com uma potência de 90 watts é fácil de usar, criando um ambiente hermeticamente fechado que reduz a deterioração. Além de ideal para alimentos secos, ela também é versátil para selar roupas e outros itens, adaptando-se perfeitamente às suas necessidades. Bivô oferece flexibilidade para uso em diferentes locais, para uso doméstico quanto comercial. O preço médio no mercado fica em torno de R$ 87,115. Mas comprando pelo link indicado aqui abaixo na descrição deste vídeo, você encontrará a melhor e mais segura oferta da internet. Está gostando do nosso guia de compras? Então já deixa seu like e se inscreve aqui no canal para não perder nenhuma novidade. Em segundo lugar, está a seladora vácuo Cetro Minivac. Foi projetada para oferecer praticidade e eficiência. Bivô e um comprimento de selagem de 300 milímetros. Este modelo de seladora manual é ideal para selar embalagens com ranhuras. Compacta e portátil, permite embalar alimentos e diversos itens em pequenas quantidades com qualidade profissional. Realiza tanto a selagem a vácuo quanto a selagem simples. Fácil de transportar, é a escolha ideal para quem precisa de uma seladora versátil para qualquer lugar. O preço médio no mercado fica em torno de 344 a 387 reais. Mas comprando pelo link indicado aqui abaixo na descrição deste vídeo, você encontrará a melhor e mais segura oferta da internet. Em primeiríssimo lugar está a seladora vácuo Electrolux. Apresenta três funções versáteis. Vácuo e selar, apenas selar, e pulsar. Permitindo extrair o ar para atingir o nível de vácuo de acordo com suas necessidades. Compatível com saquinhos da própria marca, é ideal para conservar alimentos crus ou cozidos, preservando sabor e nutrientes por mais tempo. Além disso, é perfeita para intensificar sabores ao marinar alimentos no vácuo. Com design compacto e operação simples, acionada por um único botão, oferece eficiência e segurança tanto na criação do vácuo quanto na selagem. O preço médio no mercado fica em torno de R$ 299 a R$ 344. Mas comprando pelo link indicado aqui abaixo na descrição deste vídeo, você encontrará o melhor preço da internet. Clique no link e confira. Agora que você descobriu as três melhores selador a vácuo disponíveis no mercado hoje, é hora de tomar uma decisão. Para facilitar, disponibilizamos um link seguro com o melhor preço na descrição deste vídeo, compartilhe nos comentários qual modelo mais te interessou e envie este vídeo para seus amigos. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para não perder nossos próximos vídeos. Um abraço e até a próxima!